E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos Vim aqui para mais um vídeo no canal E hoje a gente traz aqui para vocês pessoal a gameplay de número 54 A 54ª parte aqui do jogo é o The Ring no canal dos Anjos Games Beleza pessoal? Se puder, já se inscrever no canal, deixar aquele like Para ajudar a gente no nosso assinamento, eu agradeço de coração Lembrando que eu vou deixar umas cards aqui em cima Que aí nós chegamos pela passada, assiste lá, da hora! Beleza? Nessa 54ª parte, a gente vai trazer um conteúdo massa aqui para vocês Super dica Mas vamos lá Esse loadingzinho básico aqui, né? Como já é de se esperar Todo início de gameplay aqui tem Vamos embora Cara, olha quanta gente está evoluindo aqui no game Esse game é muito foda, muito da hora, na boa mesmo Bem pessoal, eu estou aqui na estrada de Belo, como vocês podem ver aqui na descrição já no game, né? Só que a gente está aqui, ó Praticamente na metade do mapa O que a gente vai trazer aqui para vocês, como entrar nessa segunda parte do mapa aqui Vocês estão vendo aqui que para mim já está meio que liberado, né? Uma parte aqui do mapa E aqui não está tão liberado assim, enfim Só que para vocês virem nessa parte aqui do mapa Tem duas formas, né? Uma que é pela ruína Como eu já entrei aqui, vocês podem ver E a outra que é pelo elevador de Dectus Assim, a forma mais prática de você entrar aqui é pelo elevador De fato, vocês só precisam pegar dois medalhões Unir um com o outro E conseguir passar nessa parte aqui Que é a segunda parte, né? Pode-se dizer assim Do mapa aqui no Elder Ring Só que, como vocês podem ver, eu vim pelas ruínas, né? Mas eu vou ensinar aqui para vocês a parte do elevador de Dectus Que é mais prático, mais fácil, teoricamente Belezinha? Aqui nessa parte aqui do elevador Vocês não tiverem esses dois medalhões que eu estou falando Que é esses dois aqui, ó Esses dois medalhões aqui, ó Esses dois aqui, tá vendo? Um medalhão esquerda de Dectus E um medalhão direita de Dectus Se vocês não tiverem ele Vocês vão chegar aqui e não vai ter interação nenhuma Como aconteceu comigo Eu já vim aqui já, ó, mó tempão Só que eu não tinha interação nenhuma E não tinha nada para fazer aqui Como vocês podem ver ali, ó Colocar medalhão de... Colocar o medalhão Porque eu já tenho Mas, como eu disse anteriormente Vocês vão chegar aqui Se não tiver o medalhão Não vai ter nada para fazer aqui E o que vocês vão ter que fazer Para conseguir, de fato, esses medalhões É o que eu vou te dizer agora Mas antes disso Peço para vocês deixar aquele like Ativar o sininho Se inscrever no nosso canal Para você conhecer todo o nosso conteúdo Porque a gente tem gameplay de Horizon for BDS Horizon Zero Dawn The Lost of Wars Resident Evil 4 Resident Evil 4 Enfim E vão trazer muito mais de gameplay de Aldering Aqui para vocês Então Conheça nosso conteúdo Beleza? Então se inscreve Deixa aquele likezão para ajudar a gente Dito isso, vamos lá Para conseguir, de fato, esse medalhão Como vocês podem ver O jogo, teoricamente, começa aqui Nessa parte aqui Eu não me recordo muito bem Mas é perto dessa caverna aqui do Arvorido Vocês começam aqui E vem vindo, né? Segue a parte toda A história do game Chegando aqui Vocês vão Vim para essa igreja aqui De Bello Entrando nessa igreja de Bello Vocês vão entrar em um portal Na verdade é aqui, né? Portal de Hylokaria Entrando nesse caminho aqui, né? E chegou no grande elevador Dectus Beleza Agora o que vocês vão ter que fazer De fato é isso aqui, ó Vim nessa área aqui No forte Esse forte aqui Vai na graça mais próxima E se não tiver graça Vai andando mesmo O importante é você estar aqui Nesse local Que eu já tenho até a gameplay De como chegar lá Vou deixar nos cards aqui em cima A gameplay de como chegar nesse forte Belezinha? Mas eu vou passar aqui De passo a passo Pra você nessa gameplay Pra vocês entenderem Tudo Até chegar No elevador Feito isso Vamos lá com o forte Deixa eu só marcar uma marcada aqui Pra ser mais fácil Só seguir Segue em direção ao Ao forte Vão ter alguns inimigos Bem Bem ridículos aqui Tem uma entradinha aqui, ó Uma entradinha não Uma Aquela avinha, né? Aquela bolinha B Amarela Chegou aqui Desce do cavalinho Segue Na verdade Não é aqui Nessa parte É aqui Não dá pra vir pra cá também Como já tá aberto A gente vê Cadê? Cadê a escadinha? Cadê a escadinha? Tem uma escadinha aqui, né? Mais aqui Chame nessa parte aqui Vai ter alguns inimigos Bem bestas aqui Pra você matar Enfim Aproveita pra explorar Toda essa parte do cenário No meu não tem Porque Eu já vim aqui Já fiz tudo Que tinha que fazer aqui Chegou aqui Sobe a escadinha Sobe a escadinha Lá no topo Vai ter esse baú aqui Que no meu caso Já tá aberto Mas não vai estar E aqui de fato Vocês vão pegar O medalhão Esquerdo Beleza? Consegui o medalhão Esquerdo Vamos lá pra segunda parte Do medalhão Que é a parte direita Que é aqui Nesse forte aqui Lembrando pessoal Que toda essa parte aqui Desse forte aqui Se você não tiver Vindo aqui Não tiver feito Enfim Todo o trajeto Todo o Explorar essa área aqui Vai ter N N bichos aqui N Humanos Te atacando Mas enfim Segue Sobe a escadinha E pega o seu O seu A parte esquerda No medalhão A segunda parte Tá aqui No forte Do farote Não sei se é assim Que se fala Mas eu acho Que é dessa forma Aqui já tá A segunda parte Do medalhão A parte direita Belezinha Se eu estiver falando Muito rápido Volta aí um pouquinho A gameplay Só pra vocês entenderem Beleza? Eu não quero ficar Toda hora repetindo Mas vamos lá No meu caso Não tem Porque eu já peguei Como eu mostrei No início Dessa gameplay Aqui Chegou aqui Na fenda do dragão Só mostrar novamente O que eu estou Já na parte ali Mais Pode-se dizer Mais difícil Do game Sobe essa parte Aqui Chegou na fenda Do dragão Só subir Sobe Sobe Mais uma vez Se não explorou Vai ter alguns bichos Aqui chatinhos Você mata Ou simplesmente Segue Como eu vou seguir Aqui Segue batido E sobe a escadinha Vai ter um poiso Ali É só seguir Lá em cima Você Vai dar tempo Só depois Você se curar Ou Se curar Com sangue Ou se curar Do veneno O importante É você chegar Aqui em cima E de fato Vocês vão pegar A segunda parte Do medalhão Belezinha pessoal Feito isso Agora vamos lá Pegou a primeira parte Aqui nessa parte Desse porte E a outra parte Está nesse porte Aqui Feito isso Vamos voltar lá Naquela No elevador De Dectus E agora de fato A gente vai conseguir Entrar Subir o elevador Na verdade Eu nem sei se é subir Ou descer Mas a gente Vai utilizar O elevador Para ter A segunda parte Do mapa Na parte Do mapa Aqui no game Belezinha Vamos lá Lembrando que essa parte Aqui eu ainda não Eu só peguei Os medalhões Não Não utilizei eles Vou utilizar aqui Agora ao vivo Com vocês Assim embora Grande elevador De Dectus Só relembrando Se não tiver Os medalhões Aqui não vai ter Interação Nenhuma Tá No meu caso Tem porque eu já Peguei os dois Medalhões As duas partes Melhor dizendo Feito isso Ele apresenta Apresentar As duas partes Unidas Cara que foda Que jogo O que? Eu mereço o like Eu já se esqueci Fala sério Vamos lá Eu já se esqueci Cara que da hora Beleza Uma breve apresentação De como ficou Deixa eu só tirar do mapa Essa parte Não vai ficar Amarcado direto Uma breve apresentação De como Vim nesse local Aqui E aqui de fato Já tem a segunda Parte Do Do mapa E esses dois Aqui Esses dois Mobs É enorme Se eu chegar Mais próximo Eles vão Me atacar Mas Essa foi A gameplay De hoje Espero que vocês Tenham gostado Da nossa sequência De gameplay Essa foi a 54ª parte Vamos conseguir As duas partes De medalhão Esquerda e direita Unir elas E de fato Conseguir utilizar O elevador Beleza pessoal Mais uma vez Peço Que se você tiver Gostrando Da nossa sequência De gameplay Se alguma Gameplay Que valeu a pena Para vocês Agregou De alguma forma Para vocês Peço que vocês Deixem o like Ative o sininho Se inscrevam No nosso canal Cada inscrição De vocês aqui Faz muito sentido Do nosso crescimento Beleza A gente é um canal novo Totalmente promissor Então a gente conta Com a ajuda de vocês Mais uma vez Fiquem com Deus Obrigado pela companhia De vocês E até mais Valeu E até mais